Olá, eu sou Sara Maria. Começa agora o programa Checkmate, temporada Universidade em Diálogos com a Sociedade. O programa Checkmate é uma produção da TV universitária em parceria com o Departamento de Comunicação Social da UFRN. Nesta temporada, comemoramos os 65 anos da UFRN. Por isso, a cada programa, entrevistaremos pessoas que fizeram e fazem a nossa universidade uma referência no Rio Grande do Norte. Hoje, quem vai apresentar o Checkmate é o jornalista Ranieri Souza. Seja bem-vindo, Ranieri. Muito obrigado, Sara. Vamos juntos em mais uma edição do programa Checkmate. É hora, então, de conhecer um pouco da nossa convidada de hoje. Brisa Braque é estudante de História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a mulher mais jovem da história de Natal eleita para a Câmara Municipal de Vereadores, com um total de 2.901 votos. Em sua atuação política, compõe a Comissão de Legislação e Justiça, preside a Frente Parlamentar de Promoção e Defesa das Comunidades Tradicionais e Povos de Terreiro, a Frente Parlamentar da Juventude, a Frente Parlamentar LGBTQIA+, e a Frente Parlamentar de Cultura. Em 2021, teve seu mandato considerado o mais produtivo do Legislativo Municipal e ganhou, no ano seguinte, o Prêmio Parlamentar Destaque. Atualmente, Brisa também é feminista da Marcha Mundial das Mulheres e militante do coletivo Enegreci, além de ter atuado em entidades como a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas e o Diretório Central de Estudantes da UFRN. Seja muito bem-vindo ao programa Checkmate, vereadora Brisa Braque. Olá, Ranieri. Olá para todos que estão aqui no estúdio conosco, quem nos acompanha em casa. É uma honra poder fazer parte do programa Checkmate, um programa histórico aqui da TVU. Agradeço o convite. A gente que agradece a sua participação. E para me ajudar a entrevistar a nossa convidada, teremos a participação de estudantes de comunicação social da UFRN. São eles, Lucas Aguiar, do curso de Jornalismo, Nathane Silva, também de Jornalismo, Sara Maria, de Jornalismo também, e Luiz Henrique Andrade, que faz audiovisual aqui na UFRN. Vereadora, a gente viu aí que você começou sua trajetória política com um mandato muito cedo. Eu queria perguntar, além do seu envolvimento com política, com os movimentos sociais, como é que tudo isso começou, então? Foi mais cedo ainda? Foi bem cedo, foi bem cedo. Eu comecei a minha trajetória na política, nos movimentos sociais, em torno dos 16 anos, 15, 16 anos. Eu era estudante do UFRN, sou técnica em controle ambiental, formada pelo UFRN Natal Central. E foi lá que me envolvi. O Grêmio, quando eu entrei, estava desativado, então os estudantes começaram a se mobilizar pela reativação do Grêmio. Eu, ao mesmo tempo, tinha muito interesse no movimento de mulheres, no movimento feminista, queria acompanhar o movimento feminista, procurava na internet onde que tinha algum grupo e, desde então, passei a compor, a construir a Marcha Mundial das Mulheres, que é um movimento feminista internacional que eu construo até hoje. E me envolvi no movimento estudantil, fui para a disputa do Grêmio. Depois do Grêmio, eu fui para a União Brasileira de Estudantes Secundaristas, sendo diretora de mulheres. Vim para a universidade depois de uma longa jornada no movimento secundarista e entro na universidade. Sou estudante de História até hoje, fui para o Centro Acadêmico de História, fui coordenadora geral do DCE, da UFRN, sempre tendo muita certeza que a luta tinha que ser coletiva, que a luta individual tem um limite e a luta coletiva, sim, consegue garantir os nossos direitos. Vamos agora à primeira pergunta dos nossos estudantes. Quem faz é Lucas Aguiar. Oi, Brisa, seja muito bem-vinda mais uma vez ao Cheque Mate. Você estava falando do seu envolvimento com o movimento estudantil. Então, de que forma você avalia esse envolvimento para chegar na carreira política? De que forma isso te motivou a ir para essa carreira e se tornar vereadora? O movimento estudantil foi a porta de entrada na política dos movimentos sociais. Foi a partir do movimento estudantil que eu entendi a importância da coletividade. E foi a partir do movimento estudantil que eu tive contato também com os partidos políticos. Meus pais não têm relação mais com partidos políticos, não são pessoas, enfim, da dinâmica partidária. Muitas vezes a gente vê um vereador, uma vereadora jovem, já pensa automaticamente que a família tem algum envolvimento político. A minha trajetória é realmente a partir dos movimentos. E foi o movimento estudantil que abriu essas portas. Inclusive, fazendo uma reflexão de que se a gente disputava como que a gente queria que fosse a nossa escola, a nossa universidade, mas a gente sabia que a escola e que a universidade não está desconectada do mundo. Então, a gente tinha que debater o trânsito, tinha que debater o transporte, o ônibus. E para disputar o todo da sociedade, os partidos políticos, dentro dessa democracia representativa que a gente vive, são fundamentais. Então, foi aí que com 18 anos, assim, que pude me filiei ao Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras, ao qual hoje sou vereadora pelo PT e sigo até hoje. Brisa, e sendo tão jovem, além de tão jovem, mulher, nesse contexto da política, na Câmara, por exemplo, você já sofreu algum tipo de preconceito, de dificuldade maior em meio a alguma discussão na Câmara, ou alguma situação envolvendo algum servidor, ou se posicionando mesmo em determinado assunto, na luta pela sociedade, teve algum momento de dificuldade? Com certeza, né? Eu costumo dizer que a violência política de gênero tem sido a grande reação da entrada das mulheres na política. É uma reação do conservadorismo, é uma reação de quem se sente incomodado com essa ruptura que a gente tem feito, nesse jeito tradicional de construir a política. E por ser jovem, mais ainda. Eu tive inúmeras situações, para ter ideia, no primeiro dia de sessão da Câmara, eu fui barrada na porta do plenário, porque quando me viram não achavam que eu era uma vereadora para adentrar no plenário da Câmara, quando é óbvio que nenhum outro vereador precisou se identificar para passar por ali, né? Então, passei certo constrangimento já no meu primeiro dia chegando lá. O primeiro ano do mandato, tinha muitas experiências de visitar as secretarias, ter reunião com os secretários. Sempre que eu chegava na recepção, percebia um desconforto, né? Eu dizia, tem uma reunião com o secretário, e olhava como que desconfiando-se, e até mesmo quem que era eu, até mesmo a situação de chegar na secretaria, e quando eu cheguei, perguntava, você veio atrás do estágio? Então, assim, tiveram inúmeras situações, e uma delas até ganhou bastante repercussão nas redes sociais. Uma vez, em uma entrevista acadêmica, no caso, uma pesquisadora me perguntou, com os vereadores jovens, com os homens jovens, você acha que o tratamento é o mesmo? E aí eu me lembrei dessa situação, porque em determinado momento, por alguns meses, a gente teve um vereador mais jovem que eu na Câmara. E houve um dia de atrito, um problema com a Guarda Municipal, a gente estava tentando que um movimento social assistisse à Câmara, e o Guarda Municipal estava falando com esse vereador, eu estava lá também tentando mediar aquele conflito, e quando eu tentei entrar na mediação, o Guarda falou, um minuto, madame, porque eu estou falando com o vereador. Então, isso eu acho que é muito, assim, traduz muito o que é esse lugar das mulheres dentro da política, sempre vistas como madames e não vistas como o sujeito político. É isso. Vamos tentando mudar esse cenário, né? Acredito que não é fácil, mas a gente segue e lhe incentiva a isso. Vamos agora à pergunta de Nathane Silva. Olá, Brisa. Então, gostaria de saber sobre os projetos que você desenvolveu voltados para a juventude natalense e para a comunidade acadêmica da UFRN. Oi, Nathane, boa noite. Obrigada pela pergunta. A gente tem a bandeira da juventude muito forte no mandato, né? Inclusive, algo que eu acho muito interessante e que o meu orgulho é que não é um mandato em que só a parlamentar é jovem, a nossa equipe por inteira é muito jovem, então eu costumo dizer que a gente tenta ter um jeito jovem de construir a política e trazer esse olhar para o conjunto das políticas que a gente constrói. Mas especificamente para a juventude, a gente tem um projeto de lei que é o Jovem Agente Cultural, porque a gente sabe que tem muitos jovens produzindo cultura nos seus bairros, nas suas regiões, e que muitas vezes falta, inclusive, gente daquela própria localidade que tem as condições de fomentar a cultura na sua região, né? Além disso, a gente tem construído políticas como é a política intersetorial de paz nas escolas, construída recentemente, depois de tudo que a gente viveu, né? Dos ataques que a gente espera não acontecer no nosso município, mas é importante a prevenção para garantir que isso não aconteça. Nós temos um trabalho muito direcionado para a cultura também, nesse trabalho da cultura. Sempre pensando a cultura como direito, inclusive, para a juventude, nós temos um projeto de lei que é a Publicidade Sem Machismo, que foi inspirado a partir de uma dissertação de mestrado de uma professora aqui da UFRN, que mapeou os outidós com cunho machista que tinham sido colocados já na cidade de Natal. Então, hoje, nós temos uma lei que proíbe propagandas com cunhos que colocam a mulher em situação de inferioridade, de submissão em outidós ou outros tipos de propagandas, né? Embanas na cidade de Natal, pode ser denunciada. Então, assim, a gente bebe muito do que é a produção de conhecimento que está sendo feita aqui dentro. Recentemente, em diálogo com o curso de arquitetura, por exemplo, que sempre foi fundamental no processo do plano diretor, aí tudo que a gente construía era ouvindo o Fórum Direito à Cidade, que é um grupo de extensão da universidade. Então, a gente sempre tenta fazer essa aproximação do que tem sido as pesquisas aqui dentro e o que está sendo levado para lá. Essa semana mesmo, a gente teve um espaço lá na Casa Vermelha, na Cidade Alta, debatendo com alguns alunos, também do curso de arquitetura, que têm debatido e pesquisado sobre o centro histórico. A gente recentemente aprovou uma lei, que é o Redescobrindo o Centro Histórico, não está sancionada ainda, e a gente está dialogando porque tem diversos estudantes que já fizeram trabalho de conclusão de curso, que produzem pesquisas nessa área. É isso. Vamos seguir agora com a pergunta do Luiz Henrique Andrade. Bem-vinda, Brisa. Na última década, a gente tem visto altos e baixos na sociedade com relação à política nacional. Como é que você avalia a mudança de ideias presente na sociedade e a bipolaridade tão presente agora? Então, esses últimos dez anos não foram fáceis para a gente. Inclusive, o dia do golpe contra a presidenta Dilma, o dia da votação no Congresso, é um dia que me marcou muito. Nesse período, eu estava na União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, eu estava em Brasília no dia, acompanhando já em Brasília todas as movimentações. E eu sou da geração que viu as coisas tudo dando certo, né? Era a expansão dos institutos federais, então, pude crescer e sonhar, vou estudar no IEF porque está expandindo, vou estudar na Universidade Pública porque tem cota, porque está ampliando os cursos. Então, a gente é muito acostumado que tudo vai dar certo. E quando veio o golpe contra a presidenta Dilma, eu sentia como o puxão de tapete de dizer, não é sempre que as coisas vão dar certo, não é sempre que, como você acha que vai acontecer. E entender que a política, ela é dinâmica, ela é cíclica, e nós estamos num país super polarizado. Infelizmente, eu acho que um dos nossos grandes desafios que a gente tem nesse período, digo, nesse período próximo, não é daqui a muito tempo encarar isso agora, é como tentar amenizar o sentido da polarização no nosso país. inclusive porque essa polarização tem sido cada vez mais extremista, ido para níveis radicais. A gente acompanhou o que foi o segundo turno, por exemplo, das eleições, com diversas ocorrências de violência física, incontáveis de violência verbal. Então, acho que a gente tem uma tarefa muito árdua. Não é simples, não é fácil, mas eu tenho a plena certeza que nós temos mais coisas que nos unem enquanto o povo brasileiro, que nós temos mais do que nos une enquanto um projeto de país que a gente quer defender. Óbvio que não iremos sempre todos concordar, mas é importante também a gente compreender que a democracia é o regime que nos permite a diversidade e a diferença, e que o respeito precisa prevalecer sempre acima de tudo. É isso, Brisa, a conversa está muito boa, mas a gente precisa fazer um intervalo bem rapidinho. Então, não saia daí, o Cheque Mate volta já. Estamos de volta com o programa Cheque Mate, hoje recebendo a nossa convidada vereadora de Natal, Brisa Braque. Brisa, eu queria fazer a pergunta sobre o seu futuro político. A gente vem aí de uma geração, né? Teve a então vereadora Natália Bonavides, também ligada ao movimento estudantil do curso de Direito aqui da UFRN. Teve você, teve a própria Divaneide, agora ambas, uma se tornou deputada federal, outra deputada estadual. Quais são os seus planos daqui para frente? Ano que vem já tem eleição de novo aqui, né? As eleições municipais. Você se espelha nelas, nesse movimento que levou Natália a tanta projeção, e agora também Divaneide, a seguir nessa trajetória? Com certeza. Inclusive, o aniversário de Natália está bem perto. Eu, recentemente, estava gravando aí os nossos vídeos e digo que ela é uma mulher que inspira demais. Imagina, a gente viu Natália como uma figura do movimento estudantil, né? Que foi do Centro Acadêmico de Direito, depois ocupou a Câmara dos Vereadores, saiu da Câmara para o Congresso, fez um mandato que, não sou eu que digo que foi fenomenal, mas o povo do Rio Grande do Norte legitimou como a deputada mais votada nas últimas eleições, né? Para deputado federal. Então, sem dúvidas, que é uma das mulheres que me inspiram, assim como Diva, assim como Isolda, que também está na Assembleia Legislativa. Próximo ano, a gente tem eleições municipais. O nosso nome, ele está apresentado e à disposição para a reeleição, nesse próximo período. Ao lado, claro, do que a gente tem construído enquanto Partido dos Trabalhadores, que é apresentando o nome da deputada federal, Natália, como uma possibilidade para disputar a prefeitura também aqui em Natal. Acredito que a gente vá construir um importante projeto para a cidade, com a experiência que ela já tem aqui na cidade, com a experiência que o nosso mandato tem construído. Acredito que vai ser uma bela campanha. Em geral, candidatos do PT em Natal, a majoritária, né? A prefeitura tem muita dificuldade. A própria governadora atual, a governadora Fátima, teve muita dificuldade em muitas eleições aqui na capital. Você acha que dessa vez vai ser possível ter uma prefeita do PT em Natal? Eu acho que dessa vez nós temos uma oportunidade histórica. Por quê? Um nome fenomenal. Primeiro, pela trajetória de Natália com a cidade. Em segundo, porque nós estamos vivendo um momento na cidade de Natal, em que a população que usa o transporte público da cidade tem sido cotidianamente humilhada. Essa é a verdade do que acontece no município de Natal hoje. E quem não utiliza o transporte público, mas tem um mínimo de sensibilidade com a situação do próximo, percebe que é uma situação insustentável. Vamos à próxima pergunta, que vai ser feita pela estudante Sara Maria. Brisa, você é defensora do movimento LGBTQIA+. Você pode falar um pouco dos principais projetos que você tem? Ai, com certeza. Falo com muito amor, até porque a gente está no mês do Orgulho LGBT, né? Nós estamos em junho. Vale lembrar que dia 28 de junho é o dia do Orgulho LGBT. E nosso mandato tem essa bandeira como uma bandeira levantada, escancarada, inclusive porque eu acho que é um posicionamento político nosso. Me recordo ainda na época da candidatura, quando algumas pessoas, quase como tentando ajudar, mas sugerir, ai, será que esse tema LGBT, essas cores, essa bandeira, talvez não seja melhor esconder um pouco para possibilitar mais a campanha? E a gente sempre teve um posicionamento político que, de forma alguma. Então, a gente, né, desde o início do primeiro ano do mandato, primeiro projeto de lei que a gente conseguiu aprovar de uma política pública concreta, fortalecida para o município, talvez uma das leis que eu mais me orgulho de ser autora aqui no município, é o sistema integrado de saúde LGBT. A gente estava saindo da pandemia, o debate do SUS, né, muito fortalecido, a importância do SUS, e a gente constatava de que esse direito básico, que é o direito à saúde, muitas vezes estava sendo negado para a população LGBT. Como assim negado? Ora, uma pessoa que vai no atendimento de saúde e passa por um constrangimento, passa por uma situação de humilhação, passa por uma situação de violação, ela não quer voltar naquele atendimento de saúde. Então, de alguma forma, aquele também era um direito que estava sendo negado. Então, a Política Integral de Saúde LGBT em Natal, ela define para toda a diversidade, cada letrinha, como a gente disse, com a sua particularidade, desde, por exemplo, mulheres lésbicas terem o direito de poder ir na ginecologista e saber que a ginecologista terá um equipamento próprio para usar com mulheres lésbicas, que não sofrerão uma violência dentro, para realizar um exame preventivo, por exemplo, né. Enfim, como várias outras questões estão lá, além dessa lei, a gente tem o dia da visibilidade bissexual, eu sou uma mulher bissexual, quando entrei na Câmara, isso não é possível, a gente tem o dia da visibilidade trans, o dia do orgulho LGBT, era orgulho gay, aí a gente mudou para orgulho LGBT, tem o orgulho, o mês do orgulho lésbico, só não tem das bissexuais, é muita invisibilidade. Então, a gente hoje tem o dia da visibilidade bi também, e para além disso, eu costumo dizer que isso tudo é muito o olhar que a gente constrói para todas as políticas. Então, por exemplo, eu sou autora da lei da dignidade menstrual. Quando a gente construiu a lei da dignidade menstrual, automaticamente a gente pensa que é uma política pública só para as mulheres. E aí a gente foi, inclusive, a partir do diálogo com os segmentos LGBTs que constroem conosco, entendendo que é majoritariamente para as mulheres, mas precisava também acolher os homens trans, por exemplo, que em alguns casos seguem menstruando. Então, a gente tem esse olhar, não só para o que é uma política pública específica, até porque a gente acredita que o tema das identidades não são pautas identitaristas, mas são pautas concretas e que debatem o todo. Então, é saúde, é educação, é segurança, etc. Vamos agora com mais uma pergunta que será feita por Lucas Aguiar. Brisa, voltando a falar sobre o movimento estudantil, né? Levando em consideração a discussão sobre a polaridade nacional. O movimento estudantil, às vezes, tem algumas críticas em relação à forma de se portar, a essa forma mais radical de ir para a luta, de enfrentar. Como você avalia essas críticas? Para você, existem problemas no movimento estudantil? Você acha que, em termos de articulação, algo precisa ser melhorado? Eu acho que não existe espaço, ambiente, que não existam problemas. Imagine, no movimento estudantil não seria diferente. Então, com certeza, existem problemas, existem contradições. Nós vivemos em constante contradição. Nós, que eu digo, pessoas militantes dos movimentos sociais, militantes de esquerda, de partidos socialistas, a gente vive em constantes contradições, inclusive com esse sistema que nos rodeia a todo momento. Dentro do movimento estudantil, a gente sabe que tem alas muito mais radicais, outras alas é diversas, assim como é a diversidade partidária, assim como é a diversidade nos outros espaços. O que eu acho é que o movimento estudantil é uma chave fundamental da construção da política como um todo e que a gente precisa respeitar o que é esse espaço. Imagina só, a gente teve um presidente que fez uma reforma do ensino médio sem ouvir o movimento estudantil, no caso de Michel Temer, em 2016. Isso é muito grave. Para mim, o primordial, quando a gente, muitas vezes, a Câmara inicia debates que são sobre educação e não se atentava de chamar o movimento estudantil. Isso é o que a gente precisa desnaturalizar. Eu fui presidenta, nos dois primeiros anos de mandato, da Comissão de Educação. Fiz questão de ser presidenta porque tinha uma trajetória na Câmara que a presidência da Comissão de Educação era sempre de um professor ou professora. Eu dizia, ora, muito bacana ser de um professor ou de uma professora, mas vamos, então, colocar na mão de um estudante? Porque nós temos uma outra perspectiva da educação. Temos que ouvir sempre os professores e professoras, os trabalhadores da educação. Mas nós não podemos deixar de ouvir o movimento estudantil. Seja ouvi-lo através dos espaços institucionais, das audiências públicas, das reuniões, ou seja, através também das atividades de agitação e propaganda, das atividades radicais que o movimento estudantil faz, que são formas de mobilização. Acho que desde que esteja dentro dos parâmetros da democracia, são válidos, são legítimos e devem ser considerados. Nós temos agora a pergunta da estudante Natani Silva. Então, Brisa, a gente sabe que uma das pautas que é bastante persistente na sua gestão é a questão do transporte público. Então, eu gostaria de saber sobre quais são os projetos que você tem para a melhoria dos ônibus e do circulado da UFRN para os estudantes que dependem desse transporte. Perfeito. Eu já comentei aqui como eu acho que o tema do transporte público está no centro do debate da política hoje em Natal. Acho que é urgente nós encararmos esse tema, inclusive com a prioridade que ele precisa ter. Me incomoda, inclusive, como a Prefeitura lida, como um tema que vai fazer estudo, que vai aguardar, que vai pensar em quando vai abrir a licitação e não entende que é um tema emergente. As pessoas amanhã vão sair e vão pegar ônibus. Depois de amanhã vão sair e vão pegar ônibus. Eu sempre vim morar em Natal muito jovem, vim morar sozinha em Natal, sem os meus pais. Então, eu sempre andei de ônibus para todos os lugares da cidade. E eu fazia movimento estudantil, visitava a escola lá na Zona Norte, lá na Zona Oeste e andava tudo isso de ônibus. Fico imaginando que hoje talvez eu fosse fazer metade das agendas de mobilização que eu fazia no passado, porque não teria ônibus. E na campanha eu dizia muito, gente, o transporte público, ele tem uma relação direta com a qualidade de vida das pessoas. O transporte público, ele define que horas as pessoas vão acordar. Se elas vão ter tempo de tomar café da manhã antes de sair de casa. Se elas vão conseguir almoçar, ou jantar, ou lanchar, enquanto sai do trabalho e vai para a universidade. Se ela vai conseguir fazer a universidade no noturno, porque se vai ter transporte ou não para ela retornar para casa. Então, a gente não está falando de uma coisa que é uma parte pequena da vida das pessoas. A gente está falando de algo que garante ou não garante a qualidade de vida dessas pessoas. Acho que o primeiro é compreender qual é a dimensão da importância desse tema. Dentro da Câmara, nós temos que respeitar o que diz todas as legislações de iniciativa. Então, muitos dos projetos precisam vir por iniciativa do Executivo e não podem ser de iniciativa de um vereador ou de uma vereadora. Como, por exemplo, os processos de licitação, projetos que, enfim, criem novos cargos, que sejam de grande volume de orçamento para a Prefeitura, para a gestão municipal. Nesse tema do transporte, isso é muito ruim, porque muito do que a gente queria fazer, a gente acaba não podendo pela técnica legislativa, pelo que nos rege no sentido da legislatura. Nós temos projetos, como é o de bike para o busão, que é um projeto que vem desde a nossa campanha, que a gente defende, que para melhorar a mobilidade, não é só a questão do transporte público, o foco é esse, porque é o que está mais grave no momento, mas tem que olhar para a questão da ciclovia, da ciclofaixa. Hoje, em Natal, a gente tem um sistema de ciclofaixa, que a gente coloca o maior transporte, que é o ônibus, junto do mais frágil, que é a bicicleta. A gente precisa parar e olhar com outros olhos para essa situação. E a gente não tem, por exemplo, a possibilidade de uma conexão intermodal, ou seja, se você sai de bicicleta, você não consegue voltar de ônibus, ou fazer um trecho do caminho de bicicleta e terminar esse trecho fazendo de ônibus, vice-versa. Então, a gente tem um projeto que é também para conectar, você ter, por exemplo, a possibilidade de dentro dos ônibus ter, pelo menos seja vaga para uma bicicleta, para conseguir fazer essa conexão intermodal. E para além disso, a gente luta todos os anos, quando a prefeitura manda, por exemplo, para a Câmara, para tentar isentar algum imposto das empresas de transporte de ônibus. Então, a gente sempre faz o debate, denuncia, como aquilo, como que a gente está dando isenção de impostos para essas empresas que estão humilhando a população natalense cotidianamente. Se vai fazer isenção de impostos, a gente apresentou diversas vezes emendas ao projeto dizendo, vai receber isenção, então tem que aumentar a frota. Vai receber isenção, então a frota precisa rodar até mais tarde. Infelizmente, essas emendas, por mais que sejam aprovadas na Câmara, são vetadas pelo prefeito Álvaro Dias e acabam não prevalecendo na isenção dos impostos, na realização dos contratos. Vereadora, a conversa está muito boa, nós tínhamos outras perguntas, mas infelizmente o nosso tempo se esgotou. Quero agradecer muito a sua presença aqui no Checkmate, dizer que a TVU está sempre de portas abertas. Eu que agradeço imensamente a Ranieri, a todos os estudantes, ao qual eu parabenizo também aqui pelo esforço, pelo trabalho, todo mundo que está em casa nos acompanhando também. Digo, aproveito o espaço para dizer que, se quiserem acompanhar mais o nosso mandato, nós estamos em todas as redes sociais, arroba brisabrac13, divulgando o nosso trabalho cotidianamente. A gente acredita ser fundamental ser um mandato participativo, então estamos abertos também em acolhendo as sugestões. Obrigado mais uma vez. Quero agradecer também aos estudantes aqui dos cursos de comunicação social da UFRN e obrigado a você pela companhia. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho